O Senhor vai falar contigo nesse louvor Porque os olhos do Senhor estão Olhando pra você Contemplando a tua vida Senhor, eu sei que tu me soldas Sei também que me conhece Se me acerco ou me levanto Conhece os meus pensamentos Que é deitado ou quer andando Sabe todos os meus passos Ainda que há de mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que tu me soldas 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 Deus, tu me cercas em volta Tua mão em mim repousa Tal ciência é grandiosa Não alcanço de tão alta Se eu subo até o céu Sei que ali também te encontro Se no abismo está minha cama Sei que ali também me amas Senhor, eu sei que tu me amas Senhor, eu sei que tu me soldas 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 Obrigado.